Superior Tribunal de Justiça não vai examinar pedido de entidades estudantis para adiar o Exame Nacional do Ensino Médio Enem. As provas estão marcadas para 1º e 8 de novembro. A União Nacional dos Estudantes, UNE, e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, recorreram ao STJ para que o Ministério da Educação alterasse o cronograma do Enem. As entidades estudantis alegaram que a pandemia do novo coronavírus gera prejuízo para milhares de alunos impedidos de estudar e se preparar para as provas por causa do isolamento social. O relator do mandado de segurança, ministro Gurgel de Faria, afirmou que as entidades não apresentaram nenhum ato assinado pelo ministro da Educação, Abram Ventraub, o que inviabiliza a análise do pedido. Gurgel de Faria esclareceu que cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar mandados de segurança contra atos do próprio tribunal, de ministros e comandantes das Forças Armadas. Portanto, não é competência do STJ analisar o pedido.